Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos falando diretamente da última match do Grupo D, o Grupo da Morte. De um lado, jogando de Elfo, na cor azul, nós temos Hitman. Hitman, que recentemente trocou de Orc pra Elfo e tá jogando sem parar agora de Elfo. E lá do outro lado, nós temos Pato, o grão-mestre brasileiro. Os dois estão de igual pra igual. Contra Orc, o Pato sofre muito, mas contra Elfo é outra história. Vamos ver se o Pato vai ter boas jogadas, vai ter uns bons posicionamentos e, pelo que tudo indica, pode ser ou Keeper ou Demon Hunter. Em qualquer caso, Demon Hunter contra Demon Hunter. Ele tem boas condições, sabe trocar bem. O problema é que o Hitman é um excelente jogador de micro. Micro muito forte. E Pato vai trazendo o quê? Demon Hunter também. Poderia ser Keeper também. Keeper com o Pit Lord segundo-herói tem tido recentemente bons resultados entre os Elfos brasileiros. Mas ele vai pelo clássico, pelo jogo agressivo. A rota dos dois jogadores vai ser aqui. E provavelmente teremos luta por esse campo, que normalmente é o segundo campo que um Demon Hunter faz pra pegar o level 2, pra pegar um itemzinho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Já pode ter confronto lá no meio. Pato, uma cor amarela. A cor da bandeira brasileira. Azul também é, né? Mas tanto faz. Tá na torcida por ele. Lá do outro lado, o Hitman vai fechar o campo. Talvez dê tempo de fazer aqui, mas nenhum dos dois vai ainda por lá. O Pato tá verificando o que o adversário tá fazendo desse lado. Fecha o campo por aqui. Os dois vão lutar lá no centro. O item não favorece o Pato. Tá com uma Gloves of Haste contra um Ring of Protection. Os dois já se encontrando. Mana Burn, Mana Burn. O Hitman tá levantando o Salão dos Caçadores. Isso aqui pode ser uma bait. O Pato só recua por enquanto. Vão ficando nesse vai e vem, vai e vem. Double Mana Burn. Tá levando a melhor. Pato. Ele tá apanhando um pouquinho mais, eu acho, hein? 300. É, ele tá... Ele tá apanhando um pouco mais. 228 contra 238. O Hitman tem mais vida. O Pato vai ter que recuar. O Hitman vai conseguir matar a Arqueirinha no cancelamento de auto-ataque? Quase. Uh! Que curinha, velho. Mas o Pato não tá com muita cura agora, né? Nossa, o Demon Hunter dele tá muito machucado. Muito machucado mesmo. Vira a noite. O Hitman vai recuando. As tropas de um jogador estão sob ataque. Agora o Pato vai tentar fazer o campo. O Hitman tá vindo. O problema é que o Pato tá peitando o campo, hein? Tá com três Arqueirinhas. Acaba encontrando por aqui. Pegou o item! Pô! Disse ele queria dar o TP, velho. Ele queria pegar o item e teleportar. Acabou. Sendo muito lento pra isso. Esse é o jogo agressivo do Pato, né? Ele gosta de tentar pegar pequenas vantagens. Apostar em algum micro melhor que do seu oponente. As tropas de um jogador estão sob. Mas aí não deu certo. Pato vai ver que o Hitman tá querendo abrir uma expansão, hein? Raros momentos em que Hitman busca uma expansão. Até agora eu não ouvi ele querendo fazer esse tipo de jogo. No momento. Revive rápido, pelo menos. Tava no level 1. Aí não, né, chat? Pô, aí é triste demais, né, velho? Putz, brother do céu, cara. Os dois campos poderiam dropar item de atributo. Dropou isso. Dropou isso. Cara, não dá pra ser brasileiro feliz, velho. Pra torcer pro Brasil. Porque quanto mais você torce, mais zica você acumula, velho. Pato. Vendo aqui do lado da taverna. Já pode puxar o segundo herói. Vai trabalhando de naguinha. Por causa da expansão, a T2 tá um pouquinho mais lenta. No Hitman. Por causa da expansão, tá um pouco mais lento. Pato pode tentar aproveitar alguma coisa. Vai estragando um pouquinho. Tá indo aí pra Double Ancent of Lore. Pato. O que você tá tramando? Ancent aqui. Uma segunda Ancent of War desse lado. Ele vai spamar T1, se pá. Será que ele vai pra Mass Archer, velho? Ele tá com alguma ideia. Depois de perder a troca lá no meio, vai ter que tentar buscar alguma coisa pra vencer contra o Hitman. Baixa Ancent of War. Vai metralhando de flecha essa Ancent of War que vai acabar caindo. Double Ancent of War. Um spam de Archers. A expansão ainda não foi enraizada. Ele tem um pouco de tempo. Top com cajado de preservação. Vamos pra cajado de teleporte. Pra trabalhar no vai e vem da base. Vai querer brincar. Tá aí. Tancando. Joga Staff. Espera a vida. Pode voltar pra briga. Muitas Archers por aqui. O Pato já vai aparecendo com uma Hunter. Troca uma Archer por uma Huntress. Estabelecendo pressão do outro lado. Agora tá aparecendo Huntress. O Pato já fez o upgrade? Já. Já fez o upgrade. Aumenta a range das arqueirinhas. Mas ele vai pra... Best Archers. Seja o que for. A gente vai pedir um pause. Estamos aí em um momento complicado já do primeiro mapa. Patana Loser. Os dois estão. Como ele ganha a conta expansão quando já tá estabilizada? Chora. Bom item. O Demon Hunter dele vai aguentar bem na linha de frente. Passaporte pequena pra Naga. Os dois já vão se encontrando por aqui. Quem pegou last hit foi o Pato. Esperando o level 3 aí. Bom Staff na hora certa. Seguindo mais Archer. Mas Archer sem dó. O Pitman não tá indo trabalhar na expansão por enquanto. Eu acho que se ele for ter 3 e o Urso... O Pato fica numa condição bem ruim. Tentar contestar agora a base. Ele quer forçar o confronto. Tem um pouco a vantagem numérica por enquanto. E a vantagem de pressão. Level 3 já tá conquistado pra ele. Pra trabalhar a longa distância. Tentar obliterar com as Driades. Vai conseguindo matar algumas. Pega level 2. Agora vai tentar lutar. Frente a frente contra o Demon Hunter. Aí. Pitman é forçado a utilizar o teleporte. Vai metralhar mais uma Driade. O teleporte cai. Aqui desse lado. Pato fazendo movimentação. Mas tá perdendo muita Driade. Tenta forçar tudo que tem contra o Demon Hunter. Aí do Pitman. Só não pode clicar o botão na hora errada. Finalmente. Já encaixando. Set of War na linha de frente. Pato perde o controle do early game. Vai se aventurando dentro dessa base. Ele ainda tem a cura. Utiliza no último segundo. Pra manter a emoção como vocês gostam de ver por aqui. 39 contra 32. Continua pressionando. Vai mergulhando dentro dessa base. Vai pra cima da Naga. Será que vai conseguir fazer a eliminação? A Naga tá sofrendo muito. Dá um passinho pro lado. Dá um passinho pro outro. Ele vai conseguir fazer a eliminação. A Naga cai do lado do Pitman. Tá chegando. Aqui na linha de trás. O Demon Hunter do Pitman. Pra continuar a briga. Tá sendo metralhado também. Demon Hunter, no entanto. O Pitman tá aqui apanhando, apanhando, apanhando. Ele vai ter que gastar o teleporte pra se reposicionar. E vai demorar um tempo pra voltar no confronto, velho. Demon Hunter do Pato tá vindo a pé. Cancela do outro lado. Vai fazendo a eliminação de poucas e poucas Driads. O Mazzart tá funcionando. Mas por quanto tempo vai continuar funcionando? Pitman forçando contra a Naga. Já posiciona a árvore da vida pra tentar ajudar na defesa. Tá uma zona completa. Pato 37 contra a Pitman. Com 29. Demon Hunter tá voltando. Cheio de vida. Cheio de vontade. Cheio de ódio. Duas Ancentes of War. Pra fazer a linha de frente. Pato tá achando uma adaptação por aqui. E vai trabalhando em cima dela. Briga de Anciente. Rolando dentro na portinhola da boss aí do Hitman. Ele não tem muita cura. Não tem muito o que trabalhar. Por quanto tempo ele consegue aguentar? As Ancentes continuam lutando. Pato. Tentando descascar contra a árvore da vida. Demon Hunter nela aí de frente, tancando tudo. Demon Hunter do Hitman já tá recuado. Vai conseguir derrubar a base ou não? Tem que reposicionar. A Naga pode ser isolada. Demon Hunter vai tentando forçar do outro lado. Ele tenta passar o Steffi, mas não consegue. A Naga foi cobrada do outro lado. Cai a Naga do Pato. Mas ele continua na pressão. Ainda tem muita Archer. Demon Hunter ali na parte de trás. Vai virar noite. Daqui a pouco vai ter cura. Mas o Pato tá conseguindo fazer a eliminação de muita unidade. Tem duas Ancentes of War já dentro da base. Tem que posicionar bem as Ancentes of War, velho. Começar a contestar as Moels, talvez. Continuar pressionando. Pouco a pouco. Demon Hunter ali atrás. Já vai jogando o Steffi. Tá trazendo a Naguinha pra voltar. Firme e forte. Descente of War. Aguenta. Continua macetando as Moels. Tá encaixando. Tá encaixando, rapaziada. Tá encaixando. Destrói uma Moel. Já não pode fazer exército. 28 barra 30. Tá travado. Tá no supply block. O Pato já posiciona aqui pra trás pra afastar o Demon Hunter. Continua macetando contra as Moels. Demon Hunter tenta ganhar tempo. Vem no ataque agora. Naguinha. Naguinha. Mata e pega level 4. Né? Cai. Travou de volta. Não pode produzir. Pato. Cadê a Naguinha pra voltar? Segue fazendo archers sem parar. Naguinha já está de volta. Precisa reaparecê-la por aqui. Pato continua fazendo Ancientes, Ancientes sem parar. Consegue contestar. Faça de volta o garotão lá do outro lado. As Moels estão caindo e não tem mais regeneração de vida alguma. A pouco a pouco a base do Hitman está caindo aos pedaços. Vou pra poção de cura. Três poções de cura por aqui. O Pato está enfrentando o Demon Hunter. E essas poções vão manter ele vivo por muito tempo, cara. Ele pode tentar buscar isso por aqui. Já usa a primeira. Por quanto tempo você aguenta? Um Hitman manda um GG. E a Pato abrindo a zero por aqui, velho. Começou complicadíssimo. Pato começa muito atrás e tem uma volta por cima, cara. Contra um dos melhores grão-mestres. Na atualidade, rapaz, como ele tirou essa vitória, velho. Mano do céu. Ele tirou uma vitória depois de perder o herói. Mano, respeito o moleque, velho. Respeita, velho. É 20 anos jogando esse joguinho sendo campeão brasileiro. Vamos pro segundo mapa.